No vídeo de hoje, vou ensinar como adicionar o arquivo ads.txt no blog para resolver o problema dos ganhos em risco que acontece no AdSense ao adicionar um site para gerar receita. Não se preocupe que é bem fácil e rápido de resolver este problema. Vamos lá. Primeiramente, acesse sua conta do AdSense. Provavelmente, esta notificação em vermelho vai estar em sua conta. Clicando nela, podemos ver o código que o AdSense pede para adicionar. Porém, o pub é um número único. Cada conta AdSense tem o seu. Sendo assim, copia este código, abre o bloco de notas, cole o código dentro do bloco de notas. Feito isso, volte na página do AdSense. Você pode clicar em Corrigir agora ou clicar em Sites, no menu lateral, caso a mensagem não apareça. Caso você tenha mais de um site em sua conta AdSense, é de extrema importância que você saiba qual o site que está gerando este erro. Aqui em cima, o AdSense explica que preciso criar o arquivo ads.txt apenas para um site. Clicando em Download, você vai ter o código com seu número pub já preenchido em um arquivo txt. De qualquer forma, para achar o código pub, basta acessar o URL localizado aqui em cima. Perceba que tem o nome pub e em seguida o código. Este é o seu código pub. Basta copiar e substituir os zeros pelo seu número pub. A quantidade de zeros representa a quantidade de dígitos do seu número pub. É de extrema importância que você verifique se o número está correto. Feito isso, vamos para o passo final. Vincular este código ao blog para que o erro seja corrigido. Copie o código que acabamos de editar no bloco de notas. Abra o blog. Não esqueça de selecionar o site que está dando problemas, clicando aqui. Clique em Configurações. Role a página até achar a opção Monetização. Ative o ads.txt personalizado clicando ao lado. Clique em Conteúdo personalizado do ads.txt. Qual é o código que fizemos no bloco de notas? Lembrando que a única coisa que vai mudar é o número pub. Caso você não faça isso, vai dar erro. Clique em Salvar. E para saber se tudo ocorreu de forma correta, abra uma nova aba. Digite a URL do seu site. E no final você vai colocar barra ads.txt. Se essa mensagem aparecer, é sinal que tudo foi configurado de maneira correta. O meu no dia seguinte sumiu a mensagem. Me conte nos comentários quanto tempo demorou o seu. Bom pessoal, o vídeo de hoje acaba por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal para receber as novidades que posto aqui. E se você ainda tem alguma dúvida, comente.